Tem outros fatores que impactam a entrega adequada da mensagem que a gente quer passar. Então, leiam o corpo dos seus clientes. E tem algumas situações bem curiosas que eu passei aqui, eu vou compartilhar com vocês. Tem esses dois livros aqui, que são bem importantes. Esses livros que vocês precisam ler, eles dão uma dimensão das coisas que o cliente pode estar falando de forma não verbal. E vocês não estão entendendo, podem não estar entendendo coisas importantes de se entenderem. Como os exemplos que eu vou dar. Bom, corpo inclinado. Então, a pessoa chegou em uma reunião, sentou e a pessoa começou assim, ah, porque não sei o que mais para frente o corpo. Então, ele está em uma posição mais ofensiva, ele quer atacar. Lógico que para ter o resultado do que o cliente quer estar falando de fato de forma não verbal, não é só o corpo inclinado para frente ou para trás que vai determinar. Você pode analisar o contexto geral e aí chegar nessas conclusões. Você vai falando e você quer vender algo para o cliente. Você está fazendo um pós-venda e aí ele fica mais ereto, uma posição reta. E aí ele vai indo para trás. Então, ele está começando a aceitar mais ou menos a tua ideia, conseguindo trazer ele para dentro da tua estratégia, fazendo a tua pós-venda. Clássico, braços cruzados. Às vezes pode não significar nada braços cruzados. Às vezes é só costume, mas em muitos casos a gente cruza os braços porque a gente não está aceitando aquela ideia. Essa é uma questão bem importante também de vocês entenderem. Até mesmo para vocês aí se defenderem. Se vocês tiverem uma posição de clientes, se vocês de fato não quiserem entrar na pessoa que está vendendo ali, podem colocar os braços cruzados. Isso foi uma coisa muito legal que eu vi. Uma vez eu fui em uma reunião. Nessa reunião tinha quase todos esses aspectos. E aí o inclinado, no caso, o stakeholder, por parte do cliente, ele estava em uma posição voltada para o cancelamento, eu diria. E eu entendi isso na hora. Porque eu fui com uma concepção de que a minha reunião precisava ser de apresentação de resultados. E aí, conforme eu vi o comportamento dele, o corpo, os braços, ele levantou a cadeira também. Na hora que eu cheguei na sala, eu vi que ele levantou a cadeira para ele ficar em uma posição de comando. Tu quer que as pessoas entendam que tu é a autoridade naquela reunião. Não era para ser de pé. Ia distoar muito se ele ficasse de pé. Então, ele subiu a cadeira para ficar em um nível mais alto que a minha cadeira. Comecei a entender alguns aspectos aí que o cliente queria, na verdade, cancelar o projeto. O tom de voz, a entonação, isso tudo faz parte para vocês entenderem aí a mensagem. O tom de voz, a entonação, isso tudo faz parte para vocês entenderem.